Fala meu povo Bom dia, bom dia Boa tarde, boa noite Nossa senhora, você vai ver mais um vídeo no canal Hoje eu estou aqui Vou mostrar para vocês Os animais, os cavalos Estão todos por aqui Só que hoje, não corre do vídeo Que eu vou mostrar para vocês Uma égua Parida Com um pordinho, um cavalinho ou então uma cavalinha Elas não estão dentro, não são das de dentro Elas são das de fora Mas estão aqui, tudo pertinho e eu vou estar mostrando para vocês Já peço a vocês que se inscrevam No canal Derem aquele like para ajudar o canal Fortalecer, viu Eu não sei se elas são das de dentro Porque são muitas que tem aqui por dentro Inclusive Meu Doruan Meu ator principal, onde ele está lá depois da égua vermelha Onde ele está ali E o bicho é fera, o bicho é danado E ele está ali E agora estou parando aqui Estou vendo alguns fora E estou vendo Uma égua com um pordinho Uma coisa mais linda do mundo E vou estar mostrando para vocês aqui Para vocês verem Não sei se é das de dentro Eu não sei se é uma que O dono falou naquele dia Que em breve Ia estar de pordinho novo E pelo que eu estou vendo A égua está maguinha Tem poucos dias E ela pariu Que teve o pordinho Olha ele aqui Olha ele aqui Ele está grande Porque está no zoom Eu vou diminuir aqui Para vocês verem Tirar a foto da capa do vídeo Olha aí Corra mais linda do mundo E eu estou vendo que é um cavalinho É um cavalinho Ele quer lembrar Eu não sei se era essa daqui Uma das que estavam dentro E das que estavam prenhas também E está paridazinha aqui Olha aí Não é bonita Com o pordinho Com o pordinho Essa é a mais linda do mundo Essa tem pouco tempo Que ela pariu É um cavalinho Olha aí Que beleza Eu não sei se foi essa Que o rapaz falou No dia que ela estava prenhas Que ia parir Mas está ela aqui Bom dia meu irmão Primeira Está vendo aí É uma parida de cavalinho Olha aí Está recente Recente Vou tirar a foto da capa aqui Olha aí O bicho bem novinho Já está cheirando Ela está cheirando Um mijozinho A régua Isso é desenrolado Agora eu vou mostrar Mais um pouquinho Meus atores Que hoje eles estão aqui Estou sem o zoom Estou encostadinho aqui Bem pertinho Eles estão aqui Essa dali também Dá a mojadinha A gente chama A mojada aqui Não sei na região de vocês Isso aqui é um cavalo Vou voltar para o meu zoom Para ficar bem melhor Eles estão bem perto Esse aqui é um cavalo Ali é uma égua A outra lá parece que ia para mim Eu vou só contar aqui Para vocês Para vocês me dizerem Aí no vídeo Quantos cavalos tem aqui Só aqui Cinco Oito Dez Doze Treze Quatorze 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 cavalos Eu contei aqui Pertinho Sem contar Com esses dois De fora aqui Que tem esses dois De fora E a égua aqui Quatorze Até quatro minutos Aqui Eu já estou grato Já estou satisfeito Beleza Agora não sei se meu Do Juan Está namorando ali Alguma Pela ali Eu não sei Eu não Mas eu só sei que ele está ali Olha onde ele está ali Não sei se ele está Namorando Querem um namoro Mas ele está ali Semana passada Quando eu passei Não sei se foi na Quinta ou foi na quarta Que eu passei Que eu fiz um vídeo aí Até por sinal A audiência dele Não foi muito boa Desse vídeo Ele Foi quando eu falei Com o dono aqui Que o dono estava E ele disse Que eu podia filmar Ficar à vontade Esse vídeo Ele não deu muita audiência Ele só chegou a bater Até a data de hoje Ele chegou a Trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta e poucas Visualizações Mas nem sempre Eles dão muita audiência Eu sei que dá bastante audiência Bastante audiência Quando a gente Está Mostrando o namoro Mas O namoro é proibido Não pode Mas mostrando o namoro Dá audiência sim Mas o namoro proibido Namoro proibido Não dá não Mas é assim mesmo É assim mesmo Dá um giro Aqui pra vocês Estou gravando Cedinho aqui Mas já tem Bastante sol No começo do vídeo Teve um ventinho Mas agora já Não está tendo mais E é isso Eu vou continuar Mostrando Vou continuar gravando Só que eu não sei Explicar Se essa égua Parida É dos mesmos donos Porque ela não está aqui Aqui Seu cordinho Isso aqui é outro cordinho também Aqui É outro cavalinho Ele é novo Eu acho que ela não é realmente Dos As pessoas que tem acesso Ali dentro não Porque se fosse Ela estava comendo Um capinhozinho lá Por dentro Não estava aqui não Não estava por aqui não Eu acredito que não E pode até ser Mas eu estou vendo Aí elas tudinhas Tem aquela brancona Que está ali Ela é gordona Do mesmo jeito Eu acredito que ela Teja até pranha também E se foi essa daqui O tempo O dia o tempo foi pouco Para ela já estar Ou foi quinta Ou foi quarta Para ela já estar aqui De pordinho Vou mostrar mais um pouquinho Aqui para eu encerrar O vídeo Mostrar mais os Meus atores Os atores principais Hoje eles estão bem perto Olha que cantinho bonito Chega Come de boca Cheia mesmo A gente está perto Aqui Está vendo A água Igual eu já falei Para vocês Aí pessoal Essa água É uma água De esgoto Da cidade Aqui é um local baixo E As águas Vai Descendo Vai descendo Para o lugar baixo E desce Para essa lagoa Aqui Aí Eles vão Mas eles vão Bebendo Eles vem bem Perto de mim Aqui Olha Bem perto de mim Deixa eu diminuir o zoom Ele está vendo Perto de mim Será que vai chegar aí Chega nele Chega nele É um cavalão É um cavalão É um cavalão Acho que ele foi Estar de conta Da água De calar É por isso Que ele vai estar ali Como eu ia falando São águas De esgoto Que caem Nos esgotos Da cidade Desce para cá Para essa lagoa E eles vão Bebendo Essas águas Aí Água de esgoto Só que eu não estou Sentindo mau cheiro Nada aqui Então pessoal Obrigado aí Por tudo Muito obrigado Pela audiência Se inscreve E deixem Aquele like Eu vou estar Encerrando O conteúdo Aqui Já chegou A minha Média Que eu gosto Dos meus vídeos Nove e pouco Dez e pouco Eu ia até fazer Uns stories Mas a bicha Já foi embora Do bebê jumento Eita rapaz Como é que eu vou Fazer meus stories Se ela já foi embora Eu vou ter que encerrar Rapidamente Dando um giro Dando um giro Devagarzinho Vou mostrar para vocês A água já foi embora E eu ia encerrar Meu vídeo Olha Eita Vamos apertar Minha moto Vou encerrar lá Vou mostrar para vocês Primeiro E aí Tudo bom Eita Com o cavalinho aqui Mas rapaz Eu perdi De fazer meus stories Com o jumentinho Com a porrinha Vou ter que fazer Vou encerrar o vídeo E vou fazer Um jumentinho Aqueles do bebê jumento Valeu 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 Quem chegou até aqui Liga aí que o nascimento Vai encerrar o vídeo Para fazer os stories Do bebê jumento E aí E aí